Cenas como essas de carros correndo risco de caírem no leito do córrego Caveirinha são registradas quase que todas as semanas por moradores da colônia Santa Marta, bairro que se formou na divisa entre Goiânia e Senador Canedo. O problema é essa rua, a Rua 3, que tem menos de 200 metros e foi aberta ao lado da linha do trem. O movimento de carros, motos e até carroças é intenso por aqui. Segundo os moradores, quando o trem de carga passa, treme toda a região. Além da rua que fica ao lado da linha do trem ser muito estreita, o capim aqui na lateral se transforma numa armadilha. Isso porque os motoristas que passam aqui, eles não conhecem muitas vezes o que tem e acabam caindo. Inclusive ali está vindo um carro agora, a gente vai ver, olha aí, não dá para passar dois veículos aqui ao mesmo tempo. E é nessa hora, quando o motorista vai tentar ceder espaço para o outro, é que acontecem os acidentes aqui na região. Aqui nessa ribanceira, por exemplo, já caíram vários veículos. A Gabriela, que mora aqui na região, vai contar para a gente. Normalmente o capim aqui acaba virando uma armadilha, né? Acaba, porque quem não conhece, né, é que a região acaba achando que tem a extensão da rua. E não tem, né, já é o próprio barraco. Aqui já é um buraco, né? É um buraco. Conta para a gente aqui, Gabriela, que tudo já é sinal de carro que caiu. Inclusive, domingo, um carro ficou aqui, ó. Ele não caiu por Deus, porque ele freou e ele conseguiu ficar estacionado. Então, assim, esse amassado que a gente vê no capim é de um carro que caiu aí. Um carro recente. Vamos chegar aqui de fora a fora, o que a gente vê é isso aqui, ó. O capim, só que quem não conhece, né, muitas vezes o GPS acaba jogando a pessoa na região. E aí, aqui tudo é, já é um barranco, né? Já é um barranco, já é um barranco. Inclusive, parte desse barranco está cedendo. Lá embaixo tem o córrego. Tem o córrego e o barranco, mais logo ali, que já cedeu uma boa parte. Então, se a pessoa já encostar ali na frente, ela já cai. Sem nem ter um aviso. Vou pedir para o Ney mostrar para a gente. Lá embaixo, dá para a gente ver o resto de um carro branco. Esse carro foi um dos carros que caiu aqui. Foi, isso foi no fim do ano passado. Se eu não me engano, foi em novembro do ano passado. O motorista caiu e a água levou o carro. A água levou. Ele caiu logo aqui e a água veio forte agora com as chuvas, né? E levou o carro para lá. Ele estava bem aqui, nessa margenzinha aqui. E a gente está com medo disso aqui e por água abaixo, qualquer hora. Então, com o impacto do trem que passa aqui... O trem que passa, a gente está solicitando um socorro urgente. Porque hoje nem Goiânia, nem a Prefeitura de Senador assume isso aqui. O Senador Canedo não assume. A gente já tem várias solicitações em ambas das prefeituras e nada foi feito. Nenhuma roçagem. Vocês nem sabem ao certo se nós estamos em Senador Canedo ou em Goiânia. Que, nesse local que nós estamos, dizem eles que é Goiânia, né? Ali onde o rapaz de vermelho está, já é Senador Canedo. Ou seja, o córrego é a divisa. O córrego é a divisa. Esse motorista reconhece que passar pela Rua 3 é arriscado. Rapaz, é triste, viu? Porque você vê, você paga seus impostos, todo mundo paga impostos aqui. E você vê aquela amedade dessa aqui. Quando é na época da chuva, eles jogam uns carros que caírem aqui para disfarçar, entendeu? Esse dia eu passei, desloquei meu pneu, pneu novinho. Aí eu tive que comprar outro pneu, prejuízo para mim. Se estiver chovendo, como é que é? Nem passa, chovendo aqui nem passa. Outra coisa, você fica com medo que a água passe por cima da linha aqui, ó. Já passou umas duas vezes. Você fica até com medo de passar, de cair. Quando olha para o lado no capim, é um desbarrancado ali. Desbarrancado mais horrível. Isso aqui não é de agora, não. Isso é muito tempo. Eu conheço isso aqui há mais ou menos uns 30 anos. Sempre assim abandonado. Sempre assim abandonado, sempre abandonado. Motoristas de aplicativo ou famílias que vão até a escola da região costumam se perder e acabam caindo nas margens da rua. Quem mora no bairro coleciona histórias de acidentes. Lázaro, quantos carros que você já viu caindo aqui nessas margens? Quatro carros. Como é que foram esses acidentes? De um ano para cá. Todos nessa mesma margem aqui. E aí, esses carros, geralmente, que não conhecem, eles caem aqui nesse barranco aqui. Inclusive, ali embaixo tem um carro que caiu de um ano para cá e o cara não veio, não resgatou, né? Não veio. Veio e o carro ficou aí. A enchente vem, levou esse carro. E fora isso aí, teve um outro aqui também, ó, que caiu aqui na cerca do meu ti, destruiu tudo aqui. E uma servidora de Goiânia também, uma servidora pública de Goiânia, veio deixar os netos dela na escola. E acabou, o carro dela quase caiu ali dentro do córrego. Mas por que isso acontece? É porque é estreito demais aqui? É muito estreitinho demais a rua por causa da linha de ferro, né? A linha de ferro pega metade da rua aqui. Então, um carro tem que esperar ali para o outro poder passar ou lá na frente. Quando vem dois carros? Quando vem dois carros é perigoso cair. Quem não conhece, é perigoso. Em dias de chuva, o perigo é ainda maior. Como choveu muito, tem muita água, aquele corriguinho fininho, tá assim, tá vendo? Ali é onde a água desce, né? De baixo da ponte. Só que o problema não é esse, a quantidade d'água. O problema é esse aqui, ó. Tá vendo? Olha a cratera que tá entre a ponte. Tá desbarrancando. Durante a noite, quem passa por aqui precisa tomar cuidado. Tô mostrando um pouco aqui do escuro ideal aqui, que é naquela ponte que tem um barranco. Aqui é entre a Colônia Santa Marta, a Vila Galvão, Caneiro, Goiânia. Lá no fim da rua, tem um porte. Entendeu? A iluminação lá. Fora lá, só tem essa aqui de Goiânia, um porte. Além aqui do Matagal, quando chove, isso aqui, segundo os moradores, fica tomado pelo barro. E aí os moradores têm um outro problema, que é a escuridão. Não tem iluminação pública aqui nessa rua, né? E os moradores acabam tendo que chegar ou sair de casa, passando aqui no meio do mato. Você mora aqui há quanto tempo? Dez anos. E a mesma rotina, né? O sofrimento da escuridão e a lama, né? Como é que é? Conta pra mim como é que é passar aqui à noite. Não tem nem como falar a história, a realidade, né? É só passando pra crer, pra acreditar, né? É só a lama e a escuridão e o medo, né? Porque além do perigo de criminosos, tem o risco de cair lá na ribanceira. Com certeza, às vezes os carros vêm, a gente tem que até se jogar um pouquinho pro lado do mato, né? E começa a se... Se estiver chovendo, tem o banho de lama ainda. Banho de lama, bastante. Então vocês acabam usando a linha do trem como estrada. Como estrada e quando o trem vem aí complica mais, né? Minha tremedeira é brava. Os moradores aqui da região se sentem abandonados. Nem a Prefeitura de Goiânia e nem a de Senador Canedo vem dando a atenção que os moradores esperam. Desse lado que eu estou aqui, eles consideram Senador Canedo. Nós estamos nos fundos do depósito da Receita Federal, aqui próximo à linha do trem. Aqui embaixo passa o córrego Caveirinha, que a gente pode ver. Do córrego pra cá é Senador Canedo, segundo os moradores. Desse ponto aqui, do córrego pra lá, já é Goiânia. Nós estamos aqui nessa parte, próximo aos fundos da antiga colônia Santa Marta. Então o córrego Caveirinha é como se fosse aqui pra eles a divisa de Goiânia com o Senador Canedo. Só que nenhuma das prefeituras vem trazendo, né? Oferecendo serviços. E como tem escolas aqui na região, esse local aqui acaba sendo muito frequentado. Muitas pessoas passam aqui para ir trabalhar na antiga colônia Santa Marta. Algumas pessoas passam por aqui também para pegar a rodovia que liga Goiânia a Senador Canedo, a GO403. Então aqui acaba sendo um local de passagem. Só que a passagem do trem, pelo menos duas vezes por dia aqui, aumenta a trepidação. E isso também vem aumentando a erosão aqui nas laterais, como a gente pode ver aqui nesse trecho. Onde o barranco já cedeu e a gente só vê ali embaixo a estrutura de pedra e concreto, né? Por onde a água passava nessa pontezinha que tem aqui embaixo. Aqui debaixo, na prainha do córrego, a gente consegue ter uma ideia melhor da situação e do perigo enfrentado pelos moradores daqui. Ali a gente vê que a erosão, o barranco está cedendo e está muito próximo, né? Já chegando muito próximo ali à estrada que passa próximo à linha do trem. Quando chove, segundo os moradores, essa região aqui fica toda alagada, toda inundada. Daquele outro lado ali, Ney, a gente vê também que apesar das pedras, a erosão já está descendo aqui. Mas o grande problema é que muitos veículos acabam caindo na ribanceira. Vamos aproximar de um carro branco que caiu bem aqui próximo à ponte, mas que com a força da água, essa água aqui, o caveirinha, cai no rio Meia Ponte, que fica bem perto daqui. Então ali a gente pode ver o que sobrou de um carro branco que caiu aqui. Esse carro caiu lá na ribanceira porque o motorista não teria percebido que por trás do capim tinha uma erosão. Esse carro só não caiu na ribanceira porque ficou preso nessa barra de ferro, que era usada para impedir a passagem de veículos. Felipe conta que a trepidação registrada quando o trem de ferro passa pela região só estaria aumentando os riscos. Aqui nessa lateral dessa pista seria a trepidação do trem junto com a força da água, que junta com a chuva. No caso aqui, ela vem desbarrancando ao decorrer de tempos e agora por esses últimos tempos os carros estão caindo aqui. Está muito perigoso, a cada chuva, cada vez que o trem passa, o problema só vai agravando. O trem passa, trepida tudo aqui? Isso, treme tudo aqui. Vai desbarrancando mais ainda. E a gente vai olhando aqui, tudo isso aqui atrás desse capim está tudo cheio de buraco. Isso, esse capim aqui é como se fosse uma máscara, ele é só um desfaixo. Você olha assim, você não sabe do problema que está, mas quem chega perto mesmo ali vê que o buraco ali está grande. Os moradores da colônia Santa Marta afirmam que já cobraram providências, tanto da prefeitura de Senador Canedo, quanto da prefeitura de Goiânia. Mas nenhum dos dois municípios assume a responsabilidade pelos problemas. Os moradores reclamam da escuridão, das erosões e até do matagal, que toma conta até do cemitério que fica no bairro. Esse cemitério foi usado para enterrar pacientes da antiga colônia Santa Marta, que foi dividida. A parte de saúde virou hospital dermatológico e as residências ocupam a área que os moradores chamam de setor colônia Santa Marta. Moradora da região há 30 anos, dona Ana de 87 anos, afirma que os problemas aqui são antigos. Tudo é difícil, porque se eu quero, qualquer viajante tem que chamar um carro para a gente poder sair, porque não tem como. E tem que passar por aqui, eu estou aqui por dentro da colônia, a beiraça, o secado todinho. Ou passa por aqui ou vai sair lá na GO. Vai sair lá na GO. Tudo é difícil. Os moradores da colônia Santa Marta afirmam que independente de quem é a responsabilidade, o que eles querem é providências das autoridades. Ninguém quer limpar isso aqui, ninguém quer vir e dar uma ajuda para a gente. E é tão pequenininho, né, para arrumar, né? Muito complicado, Fê, porque tanto a prefeitura do Canedo quanto a prefeitura de Goiânia largou a gente de mão, a gente não tem uma resposta nem de um lado nem de um outro, aí a gente fica naquela, né? Quem vai poder ajudar a gente?